Há uma chance pra gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois em algum lugar Quando homem e mulher se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Voar quando homem e mulher se deixam levar É fácil viver mais Há uma estação onde o trem tem que parar É como a contramão esperando pra voltar Pra poder seguir sem limites pra sonhar Pois é só assim que se pode encontrar o amor Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Voar quando homem e mulher se deixam levar É fácil viver mais Há uma estação onde o trem tem que parar Eu tô na contramão esperando pra voltar Pra poder seguir sem limites pra sonhar Pois é só assim que se pode encontrar o amor Pois é só assim que se pode encontrar o amor Eu tô na contramão esperando pra poder seguir sem limites pra e o amor